Este é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura Neto. Bom, encerrada a última rodada da Copa do Nordeste, aquela fase de classificação que conduzia para as quartas de final. Vamos analisar aqui os resultados, os classificados, como é que ficou a posição final, quem se classificou e os confrontos que teremos nas quartas de final a partir do final de semana. Copa do Nordeste, como eu sempre digo, um sucesso de público. Infelizmente, agora, por conta dessa pandemia, está em público. Mas um sucesso de competição técnica, uma competição importante, valoriza as grandes equipes tradicionais do Nordeste. E isso vem incrementando não só a qualidade dos times, a projeção, e isso está trazendo resultados práticos nas equipes do Nordeste que estão disputando a primeira divisão com muito mais força do que no passado. eventos, várias subindo da segunda para a primeira, a segunda divisão, elas também se estabelecendo com firmeza. Enfim, é uma competição importantíssima no ponto de vista regional. Mas vamos lá. Bom, tivemos então resultados. O Fortaleza, que já estava classificado, venceu o América de Natal, que já estava eliminado por 3 a 1. Esse foi o único jogo que foi na terça-feira, e por isso que foi antecipado, porque não valia nada. Envolvia uma equipe já classificada com a outra já eliminada. E os outros jogos todos foram na quarta-feira, no mesmo horário, porque envolviam classificação, com exceção de um jogo entre dois times eliminados, que foi decidido pela organização cancelar o jogo, que era o jogo entre Freipa e Paulistano e Imperatriz, já que as duas estavam eliminadas. Bom, os jogos que realmente valiam alguma coisa, os seis jogos da quarta-feira, nós tivemos um jogo entre o Esporte Recife 1, Confiança 1, um resultado que acabou classificando as duas equipes. O Confiança precisava de um ponto, como eu tinha dito, era o líder, e o Esporte corria riscos, mas o Esporte contou com a colaboração dos resultados um pouco surpreendentes. Enfim, o Esporte entrou na última vaga, na bacia das almas, mais por demérito dos seus concorrentes, do que mérito próprio. Não fez uma boa partida. Enfim, o Esporte vai enfrentar um ano difícil, depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Tivemos também o jogo ABC 0, CSA 2. Esse foi o resultado que classificou o Esporte. O ABC enfrentando um CSA já eliminado, que era o lanterna do grupo, e o ABC precisava meramente de uma vitória para classificar, mas dependia só de si, conseguiu a proeza de perder por 2 a 0. Isso permitiu o Esporte garantir a vaga nas quartas de final. Péssimo resultado para o ABC, e que vai impactar o futuro do ABC ao longo do ano. Uma equipe que vai disputar a Série D esse ano. Então, assim, era muito importante ter avançado na Copa do Nordeste, se eu pôr o risco financeiro também. Enfim, terrível resultado para a equipe do Rio Grande do Norte. Tivemos um jogo decisivo entre duas equipes que é um disputor da vaga, o CRB 1 e o Ceará 2. O Ceará realmente se impôs como uma das forças regionais. O Ceará é uma equipe de primeira divisão já, já vem se mantendo na Série A já há um bom tempo, e conseguiu realmente vencer o CRB, que é uma equipe de Série B já há bastante tempo também, vem batendo na trave já há alguns anos para subir, mas não consegue, está sempre ali na beira para subir. Enfim, com um confronto direto, o Ceará conseguiu se impor com justiça e classificou também para outra fase. Tivemos uma goleada do Bahia, Bahia 4, Náutico 1. O Bahia já estava classificado também, assim como Fortaleza, mas o jogo varia para o Náutico. A classificação, inclusive, e o Náutico foi fragorosamente goleado, se despediu de uma forma melancólica na Copa do Nordeste, um resultado terrível para o time de Alves Rubro, pernambucano, e resultado que acabou permitindo a classificação do Santa Cruz. Como eu já tinha previsto, o Santa Cruz tinha um jogo relativamente tranquilo, pegava o eliminado River do Piauí, venceu por 1 a 0, suadinho, suadinho, mas foram os três pontos suficientes para conseguir o Santa Cruz, porque o Santa Cruz precisava de ganhar e precisava de tropeço de uma das quatro equipes acima, e era um tropeço normal, um desses tropeços foi o Náutico. O Náutico foi um dos que tropeçou e permitiu a classificação do Santa Cruz, que não foi surpreendente, nada que ele enfrentava um time eliminado. E, por fim, o último jogo, um jogo em empate entre duas equipes que disputavam a vaga, e as duas acabaram entrando, o Botafogo da Paraíba 1, Vitória da Bahia também 1, as duas equipes se classificaram e vão disputar as quartas de final. Enfim, então tivemos com essa situação, com esses resultados, o Grupo A ficou com Fortaleza com 17 pontos em primeiro lugar, o Bahia, aliás, com 17 pontos em primeiro lugar, o Fortaleza em segundo também com 17, perdendo os critérios, o Botafogo da Paraíba ficou em terceiro com 13 pontos, os esportes com 10 pontos em quarto, esses foram os quatro classificados. O ABC ficou com 9, o CRB com 8, o Freio Paulistano com 5 e o River com 4. O Grupo B, tivemos o Confiança, foi o líder, e ficou em primeiro lugar, com 14 pontos, o Ceará também com 14 pontos em segundo, aí é pelos critérios de desempate, o Vitória em terceiro também com 14 pontos, e o Santa Cruz em quarto com 13 pontos, esses classificados. Aí a partir daí tivemos o Náutico em quinto com 11, o CSA chegou em 7 pontos, conseguiu até melhorar um pouquinho a sua posição, o Imperatriz ficou com 7 pontos, e o América de Natal foi a grande decepção com 6 pontos, e o último colocado no Grupo B. Com isso, nós vamos começar, então agora, as quartas de final, no final de semana, os jogos são todos eles aos sábados, todos os sábados, os quatro, o primeiro confronto será Fortaleza e Esporte Recife, um jogo muito interessante, duas equipes que estão na Série A, mas em momentos distintos, o Fortaleza já vem há pelo menos duas temporadas bem, desde que o Rogério Senna sumiu, subiu com a equipe, fez um bom brasileiro, levou a Sul-Americana, fez uma boa Copa do Nordeste, então o Fortaleza vem de duas para duas temporadas e meia, realmente um momento de muita tranquilidade, resultados consistentes, padrão de jogo, enfim, o esporte já é o contrário, o esporte subiu até, para dar a segunda divisão, para a Série A, no Brasileiro, vai disputar esse ano, mas enfrenta uma crise financeira sem proporções, a maior da sua história, o custo dessa subida foi muito alto para o esporte, a parada da pandemia, isso acirrou, o impacto em cima do esporte, o esporte vive uma crise muito grande financeira, técnica, não sei como é que vai conseguir se manter na primeira divisão, é um dos candidatos mais fortes a cair, se não conseguir se sustentar, fez um primeiro, fez um campeonato pernambucano terrível, inclusive vai para o quadrangular do rebaixamento, quer dizer, foi a pior classificação do esporte na história do campeonato pernambucano, terminou essa fase inicial em sétimo e vai disputar com o oitavo, o nono e o décimo, um quadrangular entre os quatro para escapar do rebaixamento no nível estadual, incrível, então assim, Fortaleza é favorito para esse confronto, na minha opinião. O segundo confronto envolve o Ceará contra o Vitória, duas equipes bem tradicionais do Nordeste, mas o momento do Ceará também é melhor, também se encontra na primeira divisão, também fazendo campanhas razoavelmente consistentes, não tão consistentes como o Fortaleza, mas vem fazendo boas campanhas e o Vitória, no passado, teve uma campanha muito ruim, na segunda divisão, chegou a flertar com uma queda em um determinado momento, conseguiu reagir e escapou, nessa Copa do Nordeste, também o Ceará teve uma postura e um desempenho bem melhor do que o Vitória também, enfim, mas é um clássico, o Vitória é um grande do Nordeste, vamos ver, tudo pode acontecer, mas eu apostaria no Ceará. O terceiro confronto, nós temos o Confiança com o Santa Cruz, o Confiança é uma sensação, desde o ano passado, ele subiu da Série C do Brasileiro para a Série B, vai disputar esse ano na Série B, foi o líder boa parte na campanha desse ano do Campo do Nordeste, surpreendentemente, ele nunca tinha passado de fase, liderou e concluiu na primeira fase, na primeira posição, vive uma certa lua de mel, confiança, enfrentando um grande tradicional, o Santa Cruz, que a força ficou um pouco na tradição e no passado, o Santa Cruz não reedita mais os seus grandes momentos, já não é a força que já foi no passado, inclusive, era apontado como a maior torcida do Nordeste, hoje certamente não é, e se classificou na Bacia das Almas também, na última rodada, fez a sua parte, é claro, foi um método, ganhou o jogo, mas contou também com o pisco desempenho do seu rival náutico, que perdeu de goleada e entregou a vaga, então o Santa Cruz, para mim, entra como franco-atirador, acho que o confiança tem um certo favoritismo, e vamos ver, vamos ver como é que fica esse terceiro jogo, e por fim, o último mata-mata, quarto jogo da quarta de final, aí temos um favoritismo absoluto, o Bahia pegando o Botafogo da Paraíba, o Bahia é manto, o favorito, que eu diria até que talvez seja o confronto mais desequilibrado, o Bahia com grandes campanhas na Série A nos últimos anos, com o Roger Machado, fazendo campanhas, brigando em cima, chegou a brigar com a vaga na Libertadores em determinado momento, é um clube financeiramente estável, bem administrado, enfrentando o Botafogo da Paraíba, que já mais ou menos alcançou o seu objetivo, uma equipe grande dentro da Paraíba, mas em nível do Nordeste, o seu objetivo era basicamente chegar nas quartas de final, entre os oito, já seria um desempenho bem aceitável, e ele já cumpriu essa etapa, então entra com o Franco atirador também, mas eu acho que o Bahia vai sobrar e deve passar para as semifinais. E aí a gente vai depois analisar, então, enfim, os confrontos, quem passou, as semifinais, até a gente chegar à grande final da Copa Nordeste. Bom, vamos lá, deixem sua opinião, o que vocês acham, o depoimento, quem é o favorito, quem são os favoritos dos confrontos, quem é o favorito da competição como um todo, enfim, até a próxima galera, forte abraço.